E aí Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo no canal Então lá, já deixa o seu gostei aí galera E gente, se inscreva no canal que é muito importante E logo por isso já ativa as notificações que é muito importante E deixa o seu like nesse vídeo, eu vou estar batendo nesse vídeo Cara, 5 likes, porque galera, sério, eu tô adorando muito os feedbacks de vocês Cara, cada vídeo tá pegando 5, 7, 6, 9, 8 likes Então, mano, eu tô adorando demais Se a gente continuar muito em todos os vídeos assim, né, mano Vou ficar muito feliz, tô arrebentando o like Porque hoje lá eu tô aqui pra ensinar vocês a como fazer o sua intro E galera, lembrem, vai ter a parte 2 do vídeo Porque eu tô usando dois aplicativos de intro, beleza? Que no caso são forte intro, micro e intro, marcas Eu sou irmão basicamente, né Então primeiro eu vou começar pelo forte intro Então se liga, bom Vamos entrar aqui então nele, né galera Como vocês podem ver, eu acabei de fazer uma intro pra mim Spoiler, né, óbvio E aqui galera, quando você entrar vai tá Vai tá alguma gente, alguns negócios Tipo, pra você fazer, né Vamos pegar o exemplo É, pra você fazer um monte de fãs, de fazer download Aqui galera, você também tem 480p e 1080p Eu comecei a baixar em 1080p Vocês vão clicar pra baixar Aí vai baixar, ó, tá vendo? Ele demora, ele demora um pouquinho Galera, porque tipo, cara, é normal, né Agora se você quiser abaixar os dois Aí você já pode, né Mas eu comecei a baixar de 1080p Que é muito mais top, né Então eu vou baixar aqui, galera Deixa eu deixar seu like ir Lembrando, eu sempre deixo o link dos aplicativos aqui na descrição Pra vocês não precisar baixarem Vamos esperar aqui, galera 83, 85 Não vou nem cortar o vídeo, né Porque pra mim ensinar passo a passo Beleza, galera Feito isso, concluindo, vocês vão clicar nele Beleza, aí vai fazer uma... Beleza, gente, voltei aqui Fez aquela intro, né, tudo Do Instagram Aqui galera, ele tá, né E bom, pra você fazer sua intro, galera Vocês podem ter o subtítulo, né Bom, então eu vou ensinar a vocês Primeiro você vai colocar o título Certo? Vamos colocar aqui É... É Vitor Beleza, você coloca Vitor Vitor Gabriel, sei lá Aí tá, coloca o meu nome E aqui ele já vai ficar assim, galera Ó Aqui você diminui, né Que você roda, tá Fica brincando É... E você coloca ele em algum lugar da região Aqui são os formatos Que você quer deixar Ah, calma, deixa eu colocar aí, beleza Aqui são os formatos Que vocês acham de Minecraft Entendeu? Qualquer, mano, é uma coisa de louco, galera Olha isso Que legal esse aqui, ó Ficou da hora Daí você clica em Done Aqui do lado Beleza Aí aqui, galera Como vocês podem ver, tá aqui Nessa setinha Você vai puxando ele, galera Porque ele não puxa sozinho, ó Então você puxa ele assim, ó Vai puxando Aí pronto Terminou? Beleza Aí você confirma Beleza Ou você coloca ali, ó Em Picture Picture É esse aqui Você pode colocar Certinha e tal Mas eu vou pegar um emoji aqui Tipo esse aqui E vou colocar pra vocês verem Você coloca aqui, ó Aí pronto Você dá Done E já era Isso aqui Você também faz a mesma coisa Que você fez, galera É... É bem simples Beleza Pra você fazer Eu mesmo O primeiro dia Eu já aprendi a fazer, né Galera Aí aqui Aí o subtítulo Você coloca qualquer coisa Vou colocar aqui Victor Gabriel É... Yt Aí você coloca aqui, galera, ó Pronto Aí, ó Isso aí Você já fez sua intro, ó Aí aqui Você coloca aqui Tipo aquele Lá, ó Mano Fica Fica bem legal Você pega aqui Done Agora vamos pra parte Aí Opa, calma Que eu esqueci Calma Beleza Deixa eu confirmar aqui É... Done Calma aí Deixa eu ver Tá tudo certinho Tá Ah, mano Eu tenho que puxar o negócio, cara Ai, meu Deus Gente Calma aí, galera Vocês dão Done Aí aqui Você puxa o negócio Pra cá, galera Ó Aí aqui Você puxa certinho Pra ele ficar certinho, galera Ó Pronto Feito isso Agora você pode adicionar Música, galera Aí aqui Tem uma música Daí você pode pegar Meio música Que é seu dispositivo Clicar no fozinho Aí agora Você pode escolher ela aqui Vou colocar A gente aqui Aí você coloca Você pode colocar Pra cá, né E tal Eu vou colocar bem aqui, ó Calma Aí você aperta Se ele não aceitar É porque, né Ou talvez Você já tenha usado Então, tipo Vamos colocar Essa aqui, ó Vamos ver Vamos escolher uma Calma Aí, beleza Aí você aperta Confirmar Pronto Aí vai ficar assim, ó Tá vendo, galera Vai ficar assim Então vamos fazer o seguinte Agora vamos fazer o nosso exercício Pra que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Ative as notificações Aí vocês tais Saia eu fazer o que vocês tenham gostado Saia eu fazer o nosso exercício Tá vendo? Tchau Tchau Tchau.